Olá, muito boa noite, um feliz 2024 para você que está na tela da Band. Muito obrigado pela sua companhia. Infelizmente, o ano começa com mais uma investigação de crime contra mulheres. O caso dessa vez aconteceu em Campinas. A vítima tinha 35 anos e foi encontrada morta enrolada em um cobertor. Uma dor irreparável. A minha filha saiu daqui, do bairro que ela nasceu, para ajudar ele. O que ela ganhou? Um caixão. A família começa o ano com a pior notícia de todas. Após cinco dias desaparecida, Roberta Bueno é encontrada já sem vida. A guarda municipal foi acionada por uma vizinha que sentiu um mau cheiro vindo de uma casa do Jardim Eulina. Ao chegar no local, a equipe encontrou o corpo da mulher de 35 anos enrolado em um cobertor em avançado estado de decomposição. Eu entrei na casa e vi minha filha fedendo. Assim, não tinha nem condições de ficar lá na casa. Estava demais. A vítima foi vista pela última vez na noite de 25 de dezembro, quando foi a uma festa de familiares do ex-namorado que estava no local. O casal, que tem um filho de oito anos de idade, estava separado desde o começo de 2023. A principal suspeita da família é que o homem esteja por trás do crime. Ele falou para todo mundo que ele se sumiu, que ele matou ela enforcada, enforcada, que ele estrangulou ela enforcada, matou, matou enforcada. Segundo a perícia, o corpo tinha sinais de morte por asfixia. O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, que deve emitir o laudo da causa do óbito. O caso foi registrado no plantão policial de Campinas como morte suspeita e vai ser investigado pela polícia civil. Até agora, ninguém foi preso. Justiça para minha filha, que minha filha é trabalhadora, uma menina alegre, sorridente, todo mundo assim, está em choque. Choque, gente, não tem o que dizer, porque eu aprendo o ano novo. Essa é minha filha.